Aula de Quedas e Desequilibrantes, México. Quem não veio, perdeu. Quedas e Desequilibrantes pelo mundo. Professor Tizinho. Olá, galera. Salve, salve a toda a comunidade capoeirística do Brasil e do mundo. Quem fala é o Mestre Careca, fundador do grupo Atitude Capoeira. Estamos aqui na cidade de Jalapa, juntamente com o professor Mestre Onça, fazendo mais um evento nosso ao som do Bilbao. E justamente, um dos nossos convidados é uma celebridade no meio capoeirístico, que é o professor Tizinho, que está aí com a vasta experiência no ramo da competição, no ramo da aula, das dinâmicas. É um atleta nato dentro da cidade de Capoeira. E por esse motivo, foi um dos nossos convidados de honra aí. Parabéns, Tizinho. Sua aula foi excelente. Está em casa, postura total. Está em casa, axé. Olá, meu nome é Esquimo, sou de aqui de México. E estamos tendo uma superclase com o professor Tizinho, ele que nos está mostrando desequilibrantes, que são muito bons. Nos está ensinando muita técnica, a como caer, que é muito importante. Então, bom, se o recomendo muitíssimo. E eu sou do grupo Terreiro Capoeira. Olá a todos, sou a instrutora Bitoca, do grupo Atitude Capoeira de Lima, Perú. E temos venido uma delegação bastante extensa aqui em México a participar do evento, do grande evento Auzonu Mirimbao, organizado por Contra Mestre Unza, de nossa escola Atitude Capoeira. Acabamos de ter uma aula com o professor Tizinho, super, super, super recomendada, desequilibrante de queda, de muita capoeira. Se inscreva no Instagram, e os convidamos a todos a que se unan a esta gran pizza. Nos vemos. E aí, eu sou formado, Sombo, do grupo de Capoeira Lembrança. E estamos o dia de hoje na cidade de Jalapa, tomando a classe do professor Tizinho. em verdade, é uma classe excelente, uma grande técnica, uma pessoa maravilhosa, um excelente capoeirista. Assim, é algo que vale muito a pena. Saludos. Quedas desequilibrantes, estamos no aquecimento. E aí, eu sou formada Lala, sou parte da delegação de Perú, que vim junto com o professor Rampi, Atitude Perú, ao evento do Contra Mestre Unza, Auzonu Mirimbao. Acabamos de terminar uma classe com o professor Tizinho, super boa, super intensa, e, sobre todo, para analizar cada um dos movimentos que nós fazemos e voltar às bases que às vezes nos esquecemos. Com muita energia, com muita atitude e muito obrigada por a boa onda dada na classe que nos impartimos. e, por isso, eles precisam de uma área, eles precisam de uma área, e, por isso, eles precisam de uma área, eles precisam de uma área, mas, isso, todos já sabem. Lembra desse primeiro momento aqui, que a gente tirou aqui, e aí a gente fez isso aqui, aqui. Vocês viram o que ele fez quando eu fiz a vida? Ele teve um balance de corpo, né? Eu tirei o ex-médio do dele e o meu balance de corpo. E os que viram quando o professor fez a finta, ele já teve um movimento corporal. Me siga nas redes sociais. Instagram, Tizinho.Capoeira. Youtube, Tizinho.Capoeira. Facebook, Professor Tizinho.Capoeira. Se não segue, segue lá.